E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA, estamos aqui pessoal, FIFA 22 Ultimate Team e vamos aqui para mais um DM aqui, que é o DM do Guilherme Burdiço, Burdiço aí, que é o jogador da Libertadores, Zaguiraço aí então vamos ver aí pessoal, quanto ficaria para você montar esse DM da Conebol Libertadores, né? Vamos lá no site do FUTBIN, sejam todos muito bem-vindos aí, já peça aí gente, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá pessoal está exatamente aí, praticamente as três plataformas, né? Playstation, Xbox, PC, 21.000 mais ou menos, né? Hoje, dia 12 de junho, você tem seis dias aí para montar esse DM, vamos ver aí o que o pessoal está utilizando aí de mais em conta, né? Vamos dar uma olhada aqui na formação que o pessoal está utilizando Essa aqui pessoal, a formação mais em conta, né? Pede um jogador argentino aqui O pessoal está utilizando o campus, mas você pode usar qualquer outro aí Pede o entrosamento de time aí pessoal, pede só 60, né? E a classificação geral 84 aí, 11 jogadores, essa aqui é a mais em conta Então vamos lá para o videogame e ver como que eu deixei feito aí, né? Vamos dar uma olhada Essa aqui pessoal, a formação que eu deixei feito aí, né? Vou tirar a câmera um pouquinho para vocês verem Estou deixando no gol aqui o Gulaxi Estou deixando na Zaga aqui o Guinter Estou deixando aqui o Rudiger Estou deixando aqui o Laporte Estou deixando aqui no volante Brazovic Temos aqui também o Roger Bejeg No volante aqui Temos o PP aqui de meio campo direito aí, né? Meio aí eu estou usando o Foden Meio campo esquerdo, estou usando o Carrasco E estou usando o de Argentina Está pedindo, estou usando o Icard E estou usando aqui o Cavani também Então meu deu um entrosamento de 65 E deu aí pessoal de classificação geral aí É 84, né? Então vamos enviar aqui pessoal Deixa eu enviar esse Pode receber aqui o Burdiço aí Jogador aí É da Libertadores, Copa Libertadores É isso aí, então Feito aí, né? Só acho que faltou aí pessoal Jogadores do Brasil, tá? Então vamos receber aqui a cartinha Recebeu, não teve nem efeito especial, né? Aí está bugou aqui Sei lá o que aconteceu Vamos dar uma olhada aqui Nas características aqui dessa carta Biografia de jogador Ele tem 1,89m Média aí para o ataque alta Para a defesa, né? Então está muito boa Perna boa dele à direita Finta, 2 de finta Perna 1,3 aí de chute, né? Então está bacana É zagueiro, né? Joga num Deportivo Cali Conebol Libertadores É a liga que ele joga É um argentino Esse jogador aí, pessoal Ele tem um ritmo aí de 85 Com aceleração 8,2 E pique 88 Acho que se você utilizar aí Um sombra Ele vai aumentar mais A gente vai conferir isso lá No site do Futebol É, passe dele aí Tem um 75, né? Com visão aí 77 Cruzamento é bem ruimzinho, né? Mas também é um zagueiro, né? É, condução 78 Tem uma agilidade bem fraquinha, né? Mais tranquilo 76 Equilíbrio 80 Reação 90 Controle de bola 85 Condução 71 Empresa 95 Tá muito bom aí Um zagueiro, hein? A defesa, pessoal Nem se fala, né? 91 Interceptação aí 90 Cabeceia em 99 Noção de defesa 93 Divida em pé 90 Carrinho aí 85 Um físico também Muito top Meio com o zagueiro, né? Tem 97 aí De físico Com impulsão 95 Fôlego 92 Você aguenta O primeiro e segundo tempo Tranquilo Tem força de 99 Combatividade de 97 Característica Força no cabeceio E joga aí Para o time Pessoal Esse aí Um jogador muito top, né? Bem em conta aí Para fazer Vamos dar uma olhada Lá no site Do Futibim Qual a cartinha aí Que o pessoal Estaria utilizando aí No Guilherme Burdiço, né? Qual ficaria melhor Qual está sendo indicada Eita, está com bug aqui O O site do Futibim Pessoal, isso aqui Eu vou ficar devendo Para vocês Que está bugada aqui Mas colocando A cartinha de sombra Nela Vai ficar bem bacana Aí, viu? Vamos ver se dá Entrando aqui direto Aqui, vamos ver se vai Não tem, está com bug O site do Futibim Infelizmente Pessoal, é isso aí Então coloca o sombra, pessoal Que ele vai aumentar Mais o ritmo aí E a defesa Vai ficar top aí É isso aí Tamo juntos E até o próximo vídeo